Dizer-se que falta dinheiro para a saúde não é verdade, porque ao fim e ao cabo, quando chega ao fim do ano, o dinheiro aparece para tapar os buracos das dívidas. Foram tapados 300 e tal ou 400 milhões de euros com recursos normais, mais 500 ou quase 500 milhões com aumento da ampliação de capital social dos hospitais EPE e espera-se que a meio deste ano venham outra quantia, outra trans para cobrir o capital social. Portanto, não se pode falar aqui exatamente de falta de recursos. O que eu acho é que a forma com estes recursos estão a ser geridos é profundamente errada. Porque entregar o dinheiro só no fim, depois de se estar a dever, a mais de 90 dias, é um profundo erro.